Tudo bom, pessoal? Vou fazer um vídeo aqui pra vocês. Eu venho alertando essa história já há bastante tempo, bastante tempo mesmo. E saiu um artigo hoje, no USA Today, e eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu venho falando há bastante tempo pra vocês que esse problema da migração que tem acontecido na fronteira México-Estados Unidos, ele é muito maior do que as pessoas imaginam. Não se trata só da entrada violenta, e quando eu falo violenta, é no forceps, é na agressão, tá? Não é mediante uma checagem, uma aprovação, é aquele que bota o pé de cabra na porta da sua casa, arromba a porta pra entrar na sua casa. É a mesma forma que eu vejo. E eu venho alertando já há um tempo atrás, se vocês olharem aí alguns vídeos que eu gravei, principalmente no meio do ano passado, alertando pros túneis, onde eu falo, as pessoas não estão entrando só por terra, as pessoas estão entrando por túneis. Algumas pessoas até comentaram lá naquele vídeo, dizendo, ah, você tá assistindo muito velozes e furiosos, você tá acreditando que existem túneis, não tem túnel, não tem nada, não tem isso, não tem aquilo. Vamos lá então, vamos lá. Matéria do USA Today, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês lerem. cartéis mexicanos oferecem pacotes VIP caros para imigrantes que tentam entrar nos Estados Unidos. Ou seja, agora os narcotraficantes, que já faziam ali o controle das fronteiras, que eu sempre falei aqui pra vocês, a fronteira do México com os Estados Unidos, aquilo ali é um caos de insegurança, de sujeira, de tráfico, de órgãos de criança, de prostituição, de drogas e tudo mais. O túnel é o escuro e apertado. Muitos gases tóxicos sobem da água úmida. Os insetos correm pelas laterais das paredes, as cascavéis esperam, enroladas, roedores espreitam à beira da água. No entanto, esta rede de drenagem que vai de Cidade Juarez até El Passo, El Passo, Texas, Cidade Juarez, México, é uma das rotas mais procuradas pelos clientes afortunados de um pacote de imigração VIP, oferecido pelos cartéis de narcotráfico mexicano, aqueles que têm dinheiro pra pagar por ele. A rota do túnel custa pelo menos 6 mil dólares por pessoa. E, Ricardo, um contrabandista de migrantes, ou seja, um coiote, disse que já chegou a cobrar até 15 mil dólares por pessoa pra passar pelo túnel. E aí eu fico imaginando, né? Essa pessoa paga 15 mil dólares pra entrar por um túnel escondido, pra ficar ilegal, mas ele não paga 15 mil dólares pra um advogado resolver o processo dele. Vai entender esse tipo de situação. E eu poderia aqui passar horas discutindo com você tentando mostrar o quanto essas pessoas são egoístas a ponto de não enxergar que os processos que eles vão entrar depois de asilo e o que for, aí outro dia eu vi um cara falando não, mas veja bem, as pessoas que estão falando que não cabe asilo pra alguns tipos, não é bem assim, é porque veja bem, é que de outro jeito, explica então pra mim a quantidade de asilo que tá sendo negado agora. explica pra mim por que que hoje um número insano de asilos tá sendo negado. Explica pra mim também por que que existe um número insano de processos atrasados com delay ou com morosidade na análise ou parados por causa dessa quantidade absurda de pessoas que estão entrando sem qualquer tipo de critério ou sem qualquer tipo de controle ou sem qualquer tipo de preocupação com respeito ao outro que está tentando fazer da forma legal com o país. Eu acho que isso é um desrespeito com o país, com o imigrante legal e principalmente com ele mesmo. Aí ele continuou aqui, ele conta o que acontece ali, ele discorre, vocês quiserem ler aqui, eu peguei só alguns partes mais interessantes. Aí aqui coloca aqui, uma investigação das autoridades, uma investigação conjunta das autoridades mexicanas e americanas descobriu que um cartel com sede em Juarez, em La Línia, tem contrabandeado pelo menos mil imigrantes através dos túneis para El Paso todos os meses, de acordo com um alto funcionário mexicano. Por que esse desgraçado não prendeu então esses traficantes aqui? Agora faz aí, se eles estão traficando mil por mês por esse túnel, nós estamos falando numa receita de pelo menos seis milhões, se ele cobrar seis mil por pessoa, são seis milhões de dólares por mês só passando pessoas por dentro de um túnel. Os especialistas dizem que o retorno do tráfico, o retorno do investimento do tráfico de seres humanos já obscureceu o do tráfico de drogas. Os criminosos abandonaram seu negócio principal com as drogas e passaram a fazer tráfico humano, utilizando, inclusive, sequestro de pessoas e tráfico de órgãos. Agora, 60, 70% do seu foco é o contrabando de imigrantes. Um quilo de cocaína, por exemplo, pode render mil e quinhentos dólares e o risco é muito alto. O custo-benefício do tráfico de uma pessoa é de dez, doze, quinze mil dólares e o risco é muito menor. E aí ele começa a contar diversos outros fatores ali. Primeiro, vocês percebem como a própria reportagem mostra que os traficantes, tanto uma pessoa ou um quilo de cocaína ou um quilo de pedra é um produto. Esse produto, ele pode se perder no meio do caminho, faz parte do jogo. E se ele se perder no meio do caminho, pra eles é um a mais ou um a menos, não faz a menor diferença, não faz o menor problema e pra eles não tem a menor consequência isso, porque é simplesmente mais um produto que tá saindo da linha da prateleira dele. E esses idiotas que ainda se aliam, vendem a alma pro narcotraficante, na verdade, pra que eles controlam aquela área da fronteira, eles acabam pagando muito caro. além de pagar os 10, 12, 15 mil dólares que eles poderiam entrar com o processo pra regularizar a vida deles, eles estão colocando a vida deles em risco, a família deles em risco. Outro dia eu encontrei um abrigo aqui que eu... essa organização sem fins lucrativos, não governamental, que eu faço parte, nós fomos fazer um trabalho social num abrigo aqui. E tinha ali uma venezuelana com uma criança, eu acho que ela era recém-nascida, assim, devia ter um mês máximo de vida. Ela tinha entrado nos Estados Unidos há 12 dias. Então, quer dizer, aquela criança ela tinha dias quando ela cruzou a fronteira com os Estados Unidos. O que que essa pessoa tem na cabeça pra correr risco com uma criança dessa idade, né? E eu tô falando de doenças, eu tô falando da umidade, eu tô falando dos gases tóxicos, eu tô falando dos animais que poderiam picar essa criança. Se essa criança tivesse uma alergia, fosse picada por uma aranha, um mosquito, uma abelha, qualquer coisa, né? Não vou nem falar uma cobra, essa criança poderia morrer ali facilmente. E pra essa mãe, né? E aí eu fico questionando, será que é esse tipo de pessoa, com esse tipo de coração, com esse tipo de valores que os Estados Unidos querem dentro do país? Eu fico sempre me questionando, né? Se todos nós que tentamos fazer de uma forma legal, passamos por entrevistas, exames médicos e uma série de coisas como exigência pra gente estar aqui dentro dos Estados Unidos, legalmente e com orgulho de estarmos legalmente, essas pessoas que fazem isso, não é pedido nada disso pra elas, né? E aí? E aí? Será que elas não estão trazendo alguma coisa pra dentro do país, além de eventuais doenças ou o que for? Será que elas não estão trazendo alguns valores que nós não queremos dentro do país? Será que elas não estão trazendo aí uma formação emocional que pode ser muito nociva e sem falar no número de outros traficantes, de drogas e até mesmo terroristas que podem estar passando por essa fronteira? Eu acho que isso é uma coisa muito preocupante e eu queria deixar isso aqui pra vocês. Eu avisei que estavam passando por túneis. Eu avisei, eu falei isso no meio do ano passado. Vocês podem pegar meus vídeos. Eu gravei pelo menos dois vídeos. Olha, engana-se quem acha que eles estão atravessando pelo Rio Grande ou pelo deserto. Não estão. Estão atravessando por túneis. É narcotraficante. Estão pagando narcotraficante para entrar nos Estados Unidos. Estão trazendo cocaína na mochila de costas. Tá aí agora a reportagem do que eu tinha falado pra vocês. Deixo a sua opinião aqui embaixo. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Obrigado.